Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada Vamos começando o segundo bloco Bom que a gente ajusta o volume no meio da gravação, né pessoal? Mas vocês sabem que é assim mesmo que funciona, né? Se ficar uma bosta, a culpa é do Rodrigo Não, não vai ficar uma bosta Aqui tem qualidade, fio Aqui eu me garanto, bato no peito e... Aqui o negócio é sério Aqui é amador só porque a gente não ganha dinheiro com isso Mas nós somos profissionais, nós três Né? Ok, né? Tão profissional que a gente não ganha um centavo por isso Mas somos profissionais Estamos aqui religiosamente toda semana Gravando, levando o melhor Sem zoeira Sem... Tiração de sarro e sem... É... Sem nos comportarmos... Não, mimimi não, de forma indolente A marca do Bandeirada é essa sempre Pessoal, seriedade Com bom humor, claro Mas com muitas seriedades Galerinha, abraços vocês têm pra começar a mandar? Érico, começa que eu tenho alguns especiais Vai lá então Pode começar, meu nego Nego é a senhora sua avó Vamos lá É... 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 Eu amo, viu? Tirando, claro Peraí, eu tô falando, não tô falando agora Tirando, claro, a bruxa... Agora é a bruxa da torre, né? Agora é a bruxa da torre Porque... A gente estava tentando achar uma nomenclatura lá pra... Pra... Pra nova casa de bestas Só que a gente percebeu que é uma... É uma torre ali praticamente onde ela mora, né? Então virou a bruxa da torre, né? E fez aniversário dia 15 agora Durante uma live lá nossa Ah... Cara A gente sempre fala do pessoal da Superlive A gente sempre fala do... Do... Do Rodrigo Matar também O Sérgio Lago Que é todo o pessoal lá que... Que curte o nosso trabalho, né? Eu percebi que o Rodrigo Matar gosta mais do Rodrigo de mim Mas tá de boa Mi, 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 mi Deixa eu ver Eu esqueci o que ia falar também Mas eu falei com o Rodrigo de mim E outra... E quem mais que eu puder lembrar depois? Pô, Eric Se for assim Eu vou falar que o Hamilton gosta mais de você Do que de mim também Por quê? Porque ele deu... Porque ele deu um tweet meu? Porque ele deu alguns teus Ele deu um só E eu já contei quatro Pô, então... Olha, eu não vou conseguir contar não Mas ele já leu alguns vários meus também Vou procurando, né? Ele leu o meu também Vambora, gente Vai Sem... Não, 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 deixa eu dar um abraço Sim, não Eu quero terminar primeiro O Eric tem que terminar os dele Já terminou Ah, é, termina aí, Eric Então Já terminou Então, Carlos Martins Certo Bom, como... Se eu também me esquecer da dona Silvana Antônio Alice Fica difícil, né? Se esquecer a panha Exato Eu tenho dois especiais Pra dois caras que venceram Nesses últimos tempos Um que venceu A danada da doença Seu Hugo Valentim Companheiro meu de trabalho Forte abraço pra você Parabéns por conseguir vencer A danada da Covid Só termina a recuperação E outro Especial também Pra um cara que fez faculdade comigo Lá em 2004 Quando a gente fazia estádio Juntos Aqui no Parque Imperador Em Campinas Treinando criançada De futebol de salão Numa escola estadual Hoje ele Quer dizer, hoje não Nessa semana Ele assumiu o Paulista de Jundiaí Ok O Paulista de Jundiaí Tá na quarta divisão Do futebol paulista hoje Mas é por aí Que se começam as coisas Sim É o primeiro Vamos colocar assim Ele já treinou Alguns outros clubes Da quarta divisão Hoje ele tá assumindo Quer dizer Hoje, diga-se Nesses idos Ele tá assumindo Paulista de Jundiaí Senhor Ricardo Chuva Aquele forte abraço E a gente se deve Um encontro assim Que passar essa pandemia Eu tomar um café Com a senhora, sua mãe E você Pra gente ter um bom papo É isso aí Bom, o Carlos falou De quem venceu Eu vou começar meus abraços Primeiro mandando Um grande abraço solidário A dois colegas meus E aí a gente vai escutando Tanta gente Colega conhecido Principalmente nesse meio De redes sociais Internet A gente sempre conversa Com muita gente Que a gente nem viu Mas esses dois Já são os dois Mais próximos Que perderam familiares No caso Infelizmente eles perderam As respectivas esposas Beri E Sidney Fica aqui Meu grande abraço A vocês Muita força Muita luz Nesse momento Dificílimo Tens o apoio Desse gordo radialista Pode chamar A vontade Porque Não é fácil Realmente E vai já De prontidão Pra todos Todos Os profissionais Da saúde Os sérios Da limpeza Da segurança Pública Da imprensa Aí eu estendo Também Pros socorristas Pros bombeiros Pros guarda-vidas Pra guarda civil Principalmente aqui em Santos Tem que aguentar Cada negacionista Chato Para caralho Desculpem o termo Queridos ouvintes Mas não tem outro Pra falar Chatos Para caralho Fiquem em casa Criaturas Do capeta Para Encher o saco Dos outros Fazendo Campanha Contra lockdown Vai fazer Campanha A favor da vacina Infelizes É Como diz o Eric Misericórdia Que pariu Carlos Fonseca Abraço pra você Ele me intimou A mandar abraço Se eu não mandar abraço Ele vai falar mal De mim no Carnaval Show Então tá mandado Abraço Vai pra galera toda Do Samba Rio Também Pelo amor de Deus Parem de De discutir Senão eu vou entrar lá Vou quebrar o pau Com todo mundo Tô brincando É bom Eu sou o Michael Jackson Comendo pipoca Quando eles começam a brigar Taiane Gouveia Abraço pra você Também Também falando de cinema Porque tem um cinema Aqui em Santos Que tá pra fechar Não porque o cinema É melhor Porque cinema isso Cinema aquilo Aí eu falei Que ia contar essa história De quando eu fui Num cinecista Em São José dos Campos E coincidentemente Quando eu fui Era uma quinta romântica E eu descobri isso Na fila Lógico Quando eu não tava namorando Eu não ia participar Nunca disso Mas Não sei se ainda tem Quer dizer Agora não tem Por causa da pandemia Mas Tomara que continue Na quinta-feira É sempre assim É metade do ingresso Se o casal Der um beijo Na hora de comprar Os Os bilhetes Pra entrar Macho Sensacional isso Eu conheço Histórias De gente Que começou Relacionamento Nessa fila Do cinema Abraço Pro Cláudio Freitas Que me deu Um presente Que vai Não vou mandar Abraço pro Bill Gates Ele me deu Um presente Bacaninha Que eu vou postar Qualquer dia Um bonezinho Muito bacana Azulzinho Com dois tourinhos E o número um Nele Que vai virar Presente pra ouvinte E vou encerrar Meus abraços Mandando abraço Pro pessoal Da panificadora Tocantins Perto de casa Aqui Porque O pão Começa a ficar Não começa a ficar Velho Não é isso Mas Sai a fornada O pessoal Compra Aquele pão Que vai sobrando Que vai ficando Que ninguém leva Não Nada Vai levar Mas como assim Vai levar o pão Ainda em condições Não Mas vai levar Ele amarra todos os pães Põe uma sacolinha Com cinco pães em cada Vai amarrando Põe Bilhetinho Pra você que não pode Comprar o pão Pegue uma sacolinha E Seja feliz Por mais estabelecimentos comerciais Assim Porque eu abomino Quem joga comida fora Abomino E o que eu conheço De gente Carlos Martins O que eu conheço De gente Que joga comida fora E paga de bom moço Não tá escrito Se eu falar aqui Eu começo a terceira guerra mundial Então melhor não falar nada Fato Cara Muitíssimo Bela Essa atitude Do pessoal Da safadaria Abraço pra todo O pessoal da imprensa Também Eu não sei se eu já falei Mas como eu faço parte Eu falo de novo Bora Bora Tem uma legal agora Por quê? Porque A gente vai dar continuidade A nossa perspectiva 2021 É hora da Fórmula 1 Fórmula 1 De casa nova Com expectativas novas Um pouquinho mais de equilíbrio E aí os próprios Chefes de equipe Dizem que é a manutenção Do regulamento Não teve frescura Esse ano Do jeito que ficou 2020 Mantiveram pra 2021 Isso ajudou a ter Um certo equilíbrio Pelo menos visto Na pré-temporada No Bahrein Ignorem Ah, Mercedes vai Não, Mercedes não vai Vai chegar na semana Que vem Lá em Sakhir Tinindo bonitinho E com Essa Essa Perspectiva De De um pouco mais de equilíbrio É que a gente começa a temporada 2021 Da Fórmula 1 Como eu falei Primeira prova agora No Bahrein Dia 28 de março Com Dois campeões do mundo Um querendo continuar o reinado O outro mudando de casa E embarcando No novo projeto Muitos aspirantes A ganhar o primeiro título E O que esperar De tudo isso Será que teremos Um ano diferente Será que teremos Mais disputa Pelo título Porque as provas Têm ficado Um pouquinho mais disputada Nos últimos Anos Principalmente em 2020 Com muitos circuitos novos Teve Disputa Para quem diz Que não tem graça Porque o Hamilton Ganha tudo Geralmente é o mesmo Tipo de povo Que achava lindo O Senna ganhar Com mais de um minuto Em cima do resto Da cambada Mas Ignoremos Tudo isso O fato é Que Já em vista De uma mudança De regulamento A Fórmula 1 Embarca para esse ano De 2021 Cercada de perguntas Algumas novidades Uns pontos de interrogação Na maioria Das cabeças Que rondam O Circuito Carlos Martins Eric Von Draxler Opinião de vocês O que vocês esperam Antes da gente Passar equipe Por equipe Num geral O que vocês esperam Da categoria Agora chefiada Por Stefano Domenicali Cara Primeiro Eu sinceramente Não sei Não tem como Dizer ainda Como é que vai ser Essa temporada Mais porque Todo ano É a mesma coisa Chega os testes A Mercedes Fica Ah o carro não está Não sei o que Ah o carro não Não mene Ah o carro isso O carro aquilo E aí quando Só que é uma parada Treino e treino Joga jogo Você conhece Essa história Treino e treino Joga jogo Sim Claro Quando está valendo Aí a Mercedes Sai E alopra Tudo Né E tudo indica Que vai ser Assim este ano Mais uma vez Mas veremos Né Oi Mas veremos Vá se a Red Bull Acertou a mão Para pelo menos Ter disputa Entre os dois Né Pois é Assim O que eu acho Que a gente pode Tentar Buscar um Um palpite É para ver Quem vai ser A segunda força Da Paul Lão Este ano Porque a Mercedes Vai triturar Esse ano Eu acho Que a Mercedes Eu acho Que a Mercedes Vai ter um calorzinho Com a Red Bull Viu Porque esse motor Honda Não apresentou Problema algum No Bahrein É Pois é Mas assim Aproveita Puxa o Carlos De volta Aqui Que eu estou falando Mas tipo assim Você tem Falado da Red Bull Red Bull Está mostrando Que vai ser Vai ser Vai ser A segunda força Da temporada A Ferrari Começou Lá Lá atrás Não creio Que vai Não creio Que vai Evoluir Muito Esse ano Né Não acredito Que vai evoluir Muito Né E o resto Não resta Né Cara E vamos ver Uma coisa Que eu estou Interessado Também para ver É Até onde O Até onde O Mickey Schumacher Vai Né Veremos Tudo isso Carlos Martins O que esperar Do ano E eu quero Que o Muito Calma Vamos por Equipes Por equipes Eric Guarde seu ódio Quando falamos Vai ser legal Pra caramba E como a gente Estava falando Como a gente Estava não Como eu Peguei Voltei aqui O Eric Falando sobre Mickey Schumacher Amiguinho Para eles Manterem Um Mazepin O nosso Mazepin Fica O Supra Do Supra Sumo Bater Bater No Mickey Como o Senna Bateu No Nakajima Em 87 Ou no Dunford Em 86 Fora isso O Mickey Vai dar uma surra Mas uma surra Tão ferrada No Mazepin Mas veremos Esse carro da Haas Parece que é uma bomba Viu gente Ah jura? É Aguardemos Ah mas Eu não sei não O Ferrari Acho que dá uma ajuda A empurrar Aí é que piora a situação Nem a Ferrari Está esperançosa Com essa temporada Eles falaram Ah está um pouquinho melhor Mas nada muito ó Mas é sempre mais do mesmo Mas vamos fazer o seguinte Vamos equipe por equipe Dar uma palha Geral Só uma coisa Nesse entretempo Em que eu estive fora Devido a intermitências Da internet Campinas O que vocês falaram? O Eric O Eric falou o que ele esperava Falamos que você Que você é incompetente Que sua avó é uma gorda feia E também Cara Até agora eu só ouvi verdades Conta uma novidade Eu ia falar Mas vamos ficar quieto Que eu não estou afim de De causar Conflitos não Menos A temporada desse ano Vai ter uma pista Que estreia Que é o circuito de rua De Jeddah Na Arábia Saudita Que estão jurando Ser o circuito de rua Mais rápido do mundo Mas pra mim Aquilo lá vai ser Uma carnificina A simulação Da pista Ficou legal hein Sim A simulação Eu já botei Eu já estou com medo Da simulação Porque não tem Área de escape Os trechos são muito velozes E eu estou com medo De alguma coisa Mais séria Fora que vai ser Um carrossel Chato Porra demais Não tem espaço Pra ultrapassar Na pista Vai ser complicado Mas você está certo disso? Quem sabe Não aumenta um pouco A pista Coisa assim Em largura Mais fácil esperar A construção Do novo circuito Lá na borda de Riad É Não assim Eu Assim O pior que eu O que eu acho Mais legal É o pessoal Julgando O ultrapassando Todo o desenho Tipo Ué Cara Tudo bem Tudo bem Que olhando assim Parece uma colher Ou parece Acho que uma prosódia Mas cara Só andando Neio pra ver A gente está só Baseando num simulador Isso está com cara De tantos outros Circuitos Que surgiram Que não Vai ser um show De ultrapassagem Foi Ultrapassado Se eu ultrapassar O canto da cama Assim E cair no colchão Cara É por isso Eu nem boto Minha mão no fogo Pra fazer Esses traçados mal Eu não boto Exatamente Vamos lá O Carlos Fala Mercedes Lewis Hamilton E Valtteri Bottas Vou chamar sim Vou chamar um O outro comenta Depois eu inverto E vamos ver O que vai dar Nisso aí tudo Vai Escondeu o jogo Mas vai ser Mais do mesmo Massacre Trituração Rolo compressor Concorda Eric Vai ser bem Por aí Eu acho que Como equipe Eles vão sofrer Um pouquinho O domínio Se chama Lewis Hamilton Na minha opinião O Bottas Deu uma declaração De que ele quase Largou a Fórmula 1 Nos últimos Anos aí Depois de uma Quando ele teve Que entregar A vitória Pro Pro Hamilton E eu respondo Que ele já devia Ter ido Ser feliz Em outra categoria Porque coitado Ele só vai passar Nervoso Na Fórmula 1 Também conhecido Como peidou Pra muzenga Fazer o que? Se ele entregou Se ele entregou A corrida Fique quieto Ele escolheu Entregar a corrida Ele podia chegar E falar Não vou entregar Ganhar a corrida Bate no peito Tô saindo fora Dessa pelunca Pronto Cara É isso Mas é aquela parada Ele prefere Ele aprendeu lá Com os brasileirinhos Tem um finlandezinho Também que anda Na mesma situação Eric Oi Red Bull Marcos Verstappen E Sérgio Pérez Cara Segunda força Tranquilíssima Total Não tem Você vai ver Mercedes e Red Bull No pódio Se você não ver Se você ver Uma corrida Que não tem Mercedes e Red Bull No pódio É porque alguém Quebrou Fora isso Você vai ver O pódio Vai ser Esses três Não tem problema Carlos Oi Rodrigo Vamos lá Cara Seguinte Os dois vão ganhar Provas Tanto Max Quanto Tcheco E Tcheco Vai ser Uma Pedra Do tamanho De uma Bola de futebol No sapato De Max Mas os dois Vão ser Como se fosse A Paulo Creed Na luta De Ivan Drago Vai ser Aquela coisa Tipo No início Vai bater Vai ser legal Mas vão tomar Uma surra No final Eu acho Que não vai ter Surra esse ano Não Mas Vai ser legal De assistir Carlos Oi McLaren Daniel Richardo E Lando Norris Terceira força Com certeza Vão mostrar Vão mostrar muito Serviço E vão querer Tirar aquela Coisa do tipo Ah É a dupla Mais troll Da Fórmula 1 Eles vão ser troll Sim Da pista Pra fora Da pista Pra dentro Amiguinho Cada um Por si Deus por todos E o 3 É melhor Que o 4 Eric Concorda É o 3 Que o 3 É melhor Que o 4 Isso a gente Já sabia Né Agora O 4 Vai O 4 Vai correr Pra chegar E mostrar Também E o 3 Já tá Correndo Com Com Incentivo Porque o Zach Brown Tem um dos Carros De Dale Senior Da NASCAR E ele falou Assim Se você Alcançar O pódio O primeiro Pódio Te deixo Dar um Rolê Essas promessas Não cumpridas Na Fórmula 1 Eles adoram Isso É igual Rasgar Contrato Nunca cumprem Nada Ah Mas o Richard O Richard Pergunta Que não Cala O O Abitabu Já fez O Abitabu Já fez As Tatuagens Só acredito Quando ele apresentar As tatuagens Até hoje Não tô se falando De nada E aí Carlos Será que o Isaac Brown Cumpre a promessa É Aí que tá Eu acho Que o Zach paga Viu Bom Ele tem um nome A ver lá Nos Estados Unidos Também Eric Lá vem Não Não vou Perguntar Agora Alpine Fernando Alonso E Esteban Ocom Pessoas Que tão Ouvindo O programa O Rodrigo Vai Botar Para eu Para a Ferrari Você vai Falar da Ferrari De qualquer jeito Você é um canalha Rodrigo Você é um canalha Você é chorão Fala logo Da Alpine Chorão é a tua avó Olha só Alpine Também era Cara Fernando Alonso Motivadíssimo Não Que ele vá Correr Para ser campeão Mas ele vem Motivado Coisa que a gente Não vê Há anos Esteban Com Tentando mostrar Serviço Motivadíssimo Também Quer bater no espanhol Quer dizer Vai ser interessante Ver Alpine Esse ano Olha A briga pela Terceira Força Vai ser Linda Esse ano Carlos Pode falar Meu velho Não É você Quem fala Agora Alpine Sim Bom Referente Alpine A construção Do carro Aquela Aquela parte De cima Me remeteu Um pouquinho Levemente 45 anos Atrás Com a Ligier Com aquela 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 forma De bullying Em cima O que será Que esconde Aquilo Cara Teve gente Comparando Com a Life Em Portugal Quando Teve que dar Martelada No motor O louco O louco Uma coisa Mais clássica E o pessoal Já Avacalhando Já Brasileiro Avacalha com tudo Avacalhar com coisa séria Não vai avacalhar Com zoeiro Carlos Pode falar Ferrari Carlos Sainz E Charles Leclerc Eu pensei que ele fosse Me chamar Para abrir a Ferrari Não Você completa Olha Eu acho Que já acabou O amor Entre os dois Mas já Eu acho Que já Não vou nem Vou deixar nem Começar a temporada Acabou Peraí Mas tem uns níveis Você tem uns níveis Você tem o nível O nível Senna Prost Que é depois da Décima terceira Prova Você tem o nível Hamilton e Alonso Que é na oitava Prova E você tem o nível Rossi e Lorenzo Que é desde o tempo Acabou E Lô saiu Já tá difícil Viu Tá cara Tá Eu acho Que não vai dar Não vai dar liga Essa duplinha não Viu Mas Carlos Eu vou te falar A dupla Não vai dar liga A dupla Não vai dar liga Não é por causa De dar Faltos de cruzamento É porque o carro É Uma Bomba E meu Deus do céu Eu queria saber O nome Do Doente mental Se bem que é uma ofensa Com as pessoas Que são de fato Doentes mentais Mas enfim Eu queria saber o nome Do 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 Animal Inverso Idiota Que fez Que inventou Aquela pintura Da Ferrari Com 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 Anúncio da Mission Inal em verde O carro O carro É meio O carro É o vermelho Que ele fica A grenar E o negócio O negócio É É O Mission Inal em verde O pior não foi O Mission Inal de cima Ficar verde Foi ele ter sido O único em verde E os outros Que estão no carro Em preto Ficou horrível Cara Se é pra fazer Faz tudo em verde Mano De sacanagem Eu acho que Até um moleque De pré escola Consegue pintar melhor Tu não vê Aquela menina Que deseja Fazer Estudando Ó É uma coisa Pois é Cara Meu Deus do céu Que pintura Lichosa Pelo amor de Deus Na mão Ferrari Tá difícil Você que é Ferrarista Não compre Miniatura Da Ferrari Esse ano Só se for Compre Pra revender Depois Porque Mano do céu O carro É uma bunda E é frio Pra caramba Veremos Se os pilotos Salvam Eric Oi Alfa Tauri Pierre Gasly Yukitsunoda Cara Alfa Tauri É Alfa Tauri Sem muito o que falar O Gasly Tá tentando Mostrar Que ainda tem Muita linha Pra queimar E pode Sei lá Botar Tentar uma Tentar uma Sei lá Uma volta Pra equipe Principal Não sei Tentar uma Começando agora Mas Acho que Esse moleque Pra longe Ele já começou É Muito bem Fazendo Top 5 Aí nos Testes do Bahrein O moleque Já começou A regalar O olho do pessoal Por aí Isso porque A diferença Entre ele E o Gasly É de quase 20 centímetros De altura Tiveram que fazer Um pedal Especial Pro Japa Sim E pelo visto Resolveu o problema E aí Carlos Cara Vai ter Uma briga Legal Entre os dois E o Yuki Tem muito Aqui mostrar E vai mostrar Se o carro Ajudar Posso colocar Um momento Bode Cristal Não duvide Se Yuki Alcançar Um pódio Esse ano Eu ia falar De pódio Mas acho Bem mais provável O Gasly Conseguir Não esperam Nenhuma vitória Em circunstâncias Normais Mas também estou Para uma temporada Bem anormal Carlos Oi Aston Martin E aí Para manter o anúncio Você quer ver uma parada Rodrigo Uma coisa que eu sempre falo Cara Eu estava vendo Esse Acho que eu estava No Instagram Não lembro agora Qual foi o Instagram Que eu estava vendo Que tinha uma foto As fotos Dos capacetes Desse ano Né Dos pilotos Desse ano Mano Do céu Que Chorume 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 É um pior Que o outro Você não tem Tipo E assim Para o pessoal Que faz E desenha Os capacetes Para fazer Mod Para os jogos Oficiais Ou para quem De fato Desenha Para os jogos Oficiais Mano Reproduzir Esses capacetes É um inferno Horrível Um pior Que o outro Um pior Que o outro E toda hora Muda Esse é o pior De tudo Toda hora Muda E não é mudar Só as cores Muda-se o desenho Todo Por isso que eu gosto Do Alonso É o mesmo Desde 2006 Assim Varia um pouco De vez em quando Mas é tipo É só uma modernização Coisa pouco Você olha o capacete Você sabe que é do Alonso Não Eu digo assim Você viu Por exemplo A capacete que ele usou Em Indianapolis Por exemplo Ah não Ali foi um capacete especial Sim Não foi Ah Eric Oi Eu vou inverter uma equipe aqui Só porque você falou Em falta de identidade Haas Nikita Mazepin E Mick Schumacher A Haas Eu quero Ah meu Deus Aliás Não sei quem Que foi O cidadão Que ah Porque o Mick Schumacher Escolheu O caractere Igual do pai Pô O nome dele é Mick Você não pode começar Com P O Mick É M Schumacher Ué Não Mas o Rodrigo É porque o seguinte É porque Era pra ser SCH Os caracteres do Schumacher Eram MSC Porque tinha o Ralph também Era MSC E RSC Ah Tanta coisa O cara tá se preocupando com Ah A única coisa que eu quero É que o Mick Schumacher Faça 23 a 0 No Mazepin Somos dois Mais fácil que isso É impossível Conta uma novidade Se bem que Se esse carro pontuar Já vai ser um milagre Viu Com qualquer um dos dois Agora o seguinte Ô Mazepin Jogar o Jack Etkin E o Felipe Drogovic Pra fora É uma coisa Se tu fizer isso Com o Leclerc Verstappen Tu vai parar lá no Do outro lado Do Alambrado Imagina se ele fizer Com o Pérez Isso O Pérez é Tranquilo Vai fazer com o Vettel Se o Vettel Não joga um carro Em cima Jogou do Hamilton Vai jogar em cima Do Mazepin Incognita Total também Imagina se ele fizer Isso no Kim Eu não sei O Kimi tá tão Blazer Que eu nem sei Aliás Pra falar em Kimi Carlos Alfa Romeo Kimi Raikkonen E Antônio Giovinazzi Gratíssima surpresa Andou bem pra caramba E não vai ser Leão de treino Não Não vai ser aquela coisa Tipo Rodou abaixo do regulamento Pra ganhar uma grana Né Jaguar E o Kimi Numa despedida Em grande estilo Numa despedida vírgula Né Porque de repente Chega no fim do ano Vou continuar E todo mundo se surpreende Né Ué Mas digamos que aconteça Assim O carro tá bem nascido Tá bala Ele consegue uma hecatombe Tipo Venceu em Mônaco Debaixo de um dilúvio E aí Você vai falar pro cara Para Ele vai falar Não sei Tem bebida Eric Oi Tem Vúdica Tem Vúdica Tua vez Cara A Alfa A Alfa Vem bem também Eu acho Que dá pra Dá pra Assim Mas tudo bem Que a Alfa É daquelas equipes Que Que vez ou outra Briga pra entrar no Q3 Né E claro O Kimi Tá ali pra fazer o carro andar Brigar pelo Q3 Já é um grande resultado Pra eles Né Eu digo assim E o Kimi É o cara Que faz o carro andar Tá Sim Mas eu ainda acredito Que o Giovinazzi Pode andar melhor Ele não é nenhum Ele não é nenhum Nó cego Não Como muita gente Intitula por aí Não 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 tô falando O que você tá dizendo Eu tô falando Que muita gente Intitula o Giovinazzi Como um nó cego E eu estou Eu Rodrigo Villelli Estou dizendo Ele não é nó cego Não Rodrigo assim O Giovinazzi Eu ainda acho Que ele tá um pouco verde Tudo bem Tá com 27 Mas tipo Eu ainda acho Que ele tá um pouquinho verde E por isso É que eu falei Que o Kimi É o cara Que faz o carro andar Porque o Kimi Tem uma coisa Chamada experiência O Kimi tem uma coisa Chamada título Só daí Ele merece respeito Fórmula 1 Tem mania De não respeitar Campeões do mundo No seu geral E sem contar Que ele tem Um Q Chamado de garra A maioria só respeita Campeão depois que morre Ou depois que aposenta É verdade Ah você tem a lista Nigel Mansell Damon Hill Jack Villeneuve Niko Rosberg Keck Rosberg O Piquet Sofreu muito Na mão da Fórmula 1 Exatamente isso Mas teve uma despedida digna Entendeu Chegou Anunciou Estou saindo Foi lá Fez uma corrida Sem Adelaide No que deu pra correr Aquelas 14 voltas De chuva Teve campeão do mundo Que nem isso Saiu Já saiu Nossa Nem vi E pra terminar Carlos Não O Carlos já falou Eu passei pro Eric Agora eu chamo o Eric Williams George Herschel E Nicolás Latifi Uma bosta Não foi tão ruim Assim nos testes Não De repente Não vou dizer Que vai brigar Por que 3 Vai fazer pole Não Longe disso Ponto A Vai ser um milagre Não Mas o Russell O Russell Vai meter 23 a 0 Mas é mais Pelos outros carros Estarem bem Que a Williams Pior ainda Aí a Força Índia Pegou já Todo deteriorado Então Pelo menos isso Louve-se Né Eric Mantiveram A identidade A identidade Da Williams Pelo menos Isso é E a Williams É a Williams Pode estar 321 sem ganhar Nada Pode estar Na rabeira Mas é a Williams É a Williams Carlos É a Williams É a Williams E vejo Conseguindo mais pontos Em se comparar Do ano passado Ano passado Ficou no 0 Né É Eu acho que Vou colocar aí Que eles fazem Pelo menos De 5 a 7 pontos Nos últimos 2 anos Foi 1 ponto Só que conseguiu Por causa de uma punição Então A coisa está feia Para a Williams Esperamos Terminamos Né pessoal A geral Sobre cada uma das equipes O que esperar O que analisar Nós vamos fazer o seguinte Agora Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente está de volta